A Agri-Show é o lugar de lançamento e a Ford também está dentro dessa... Agora eu me enrolei. Um, dois, três. A Agri-Show é o lugar de lançamento e a Ford não poderia ficar de fora. Está aproveitando este momento da feira para lançar a sua linha 2019 de picapes. Entre elas tem as conversões para trabalhos mais pesados, que é a mais destinada para você, que é produtor rural, que sabe como é a rotina dentro de uma fazenda. Estamos aqui com a Fabrisa, que vai poder explicar quais são as diferenças, as vantagens e o que apresenta dentro dessa linha 2019 para o produtor rural. Boa tarde. Com a linha 2019, nós estamos introduzindo as versões de entrada, a Ranger XL. São três opções para o produtor rural. A primeira opção é a Ranger Chassis, a XL Chassis. Todas elas são equipadas com o nosso motor 2.2 e transmissão manual de seis marchas. A Chassis, ela já traz, já apresenta, oferece para o consumidor tecnologias que nem mesmo as top de linha de alguns competidores oferecem. Seja o airbag de joelho para o motorista, o Advanced Track, que é um suite de tecnologias de estabilidade, controle de tração, controle anti-capotamento, direção elétrica. Essa é a primeira versão que a gente está introduzindo. A segunda é a cabine simples. Então, a Ranger XL cabine simples oferece a maior capacidade de carga da categoria. São 1.234 quilos de capacidade. E temos também a versão XL, que é uma cabine dupla para aquele produtor rural que precisa transportar a sua carga, mas também precisa transportar pessoas. Qual é a faixa de valores? E se vocês estão inseridos em algum programa governamental, se o produtor pode utilizar as taxas agrícolas, como é que vocês estão fazendo essa parte de investimento para favorecer a aquisição por parte do agricultor? O preço de lista dessas versões vai de R$ 124 a R$ 139 mil. Mas esse é o preço de lista. Aqui na feira, aqui na AgriShow, a gente está com condições exclusivas para o produtor rural, com desconto muito forte, muito bacana. E a gente tem, sim, no nosso stand, em parceria com a nossa financeira Ford Credit, taxa zero e várias condições de financiamento que cabem no bolso, inclusive planos sazonais, para que o produtor rural consiga pagar de acordo com a colheita, com a safra. Tá certo, então. Obrigada, Fabrícia. Bons negócios aqui na AgriShow. Sou Thaís Teixeira para o Portal AgroLink.